Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Enche este lugar, Senhor, com Tua presença Vem com Tua presença, Deus Nós Te desejamos mais que tudo aqui, Senhor Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai Te exaltamos Vem me incendiar, Senhor, com Tua presença Vem me incendiar, Senhor, com Tua presença Nós deixamos ela pra você Diga, Jesus Vem me incendiar, Senhor, com Tua presença Esta casa, esta casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Vem me incendiar, Senhor, com Tua presença Vem me incendiar, Senhor, com Tua presença